Mas eu quero ter a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Você sabe que eu sou o que mais E a pau Ai que mora o perigo Ai que eu trai o linho Ai que eu vou ter consequências de ser É que vale a pena Vai na cama, vai no risco Que vale a pena que já tá fudido Ai que mora o perigo Ai que eu trai o linho Eu sei das consequências Menos se não ir É que vale a pena Que vale a pena que já tá fudido Oh, 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 oh Jovem! Você manda a nossa senhora Sabe o que a mensagem Não recebe com a pena Sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Ai que mora o perigo Ai que vai o linho Ai que eu vou ter consequências Menos se não ir É que vale a pena Vai na cama, vai no risco Que é o amanhã Pra que já tá fudido Ai que eu trai o linho Ai que eu vou ter consequências Menos se não ir É que vale a pena Vai na cama, vai no risco Que é o amanhã Pra que já tá fudido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que vale a pena Vai na cama, vai no risco Que é o amanhã Pra quem tá fudido Ai que o amanhã É que a gente pensa Que a gente vê Não me enganou 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 Chama! 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 Vai! Vai! Não mezei, não mezei, não mezei Ei, irmão! Ei! Chama, filho! E sabe que eu não resisto E durmo pra ficar contigo E o corpo fraco é só em hoje Vai, 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 vai! Vai! Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, vai, vai! Vai, meu Deus! Me pegue! Aquelas paradas loucas que eu faço com você Que eu faço Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, na rede, no sofá Quando o exame o chame Chama, 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 chama Vai, 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 vai agora aqui, ó Aquelas paradas loucas que eu faço com você As paradas loucas que eu faço com você Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Me pegue, praia As paradas loucas que eu faço com você O que eu faço com você já? Eu fiz ele, eu fiz ele ali, eu fiz ele ali, eu fiz ele ali Eu fiz ele ali, 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 eu